Muito obrigado, muito boa tarde a todos, senhores cónsulos, membros do Corpo Diplomático em São Paulo, senhores participantes, senhores e senhoras, infelizmente não tantas quanto gostaríamos, mas que sejam todos muito bem-vindos a este evento, que pretende ser mais do que um evento, pretende fazer parte de um processo. Eu gostaria de dizer, algumas, partilhar convosco algumas informações sobre esta iniciativa, que chamamos Low Carbon Business Action, esta iniciativa e depois contextualizá-la um pouco no âmbito mais alargado daquilo que estamos a procurar fazer, enquanto União Europeia, para ajudar no processo de transformação do mundo, porque não é, menos do que isso, o processo de transformação do mundo para fazer face às alterações climáticas ou para evitar que haja excesso de alterações climáticas. Temos este conjunto, este ano, quatro iniciativas, em que procuramos ajudar a criar condições para que empresas europeias, empresas brasileiras se conheçam e para que explorem as possibilidades de trabalho em conjunto, joint ventures. Os primeiros dois foram sobre eficiência energética em prédios e sobre gestão de resíduos sólidos. Temos este sobre biogás, biometano e teremos ainda uma quarta ronda sobre energias renováveis. Ora, o nosso objetivo era que nestas quatro rondas conseguíssemos 40 acordos de cooperação entre empresas brasileiras e empresas europeias. Na primeira ronda conseguimos 85, portanto, o objetivo para quatro rondas era 40, conseguimos 85 na primeira. A segunda ronda permitiu outros 40 e tantos, são 42, outros 42 na segunda ronda. Portanto, vamos em 127. Os acordos até agora, os 127 acordos de cooperação e parceria, são protagonizados por 22 empresas da União Europeia e 47 empresas brasileiras. e o que vai acontecer a partir do ano que vem, em 2017, é que esses acordos de cooperação, que as empresas agora tratarão de desenvolver, tratarão de identificar com mais por menor aquilo que querem fazer, e nós apoiaremos os acordos de cooperação, que se transformarem em projetos de negócio. E a nossa expectativa, naturalmente, é que esses projetos, não só que tenham sucesso, mas que sejam também, depois, um ponto de partida para mais projetos no futuro, entre as mesmas ou outras empresas europeias e brasileiras. Em 2017, teremos novos temas, mas dentro desse macro tema, que é o low carbon, processos de baixo carbono. Teremos novos temas, nomeadamente a agricultura de baixo carbono, eficiência energética em indústrias, e resíduos sólidos com biogás. Ora bem, porquê é que nós estamos a fazer isto? Nós chegámos a um entendimento, há um ano atrás, quase, em dezembro de 2015, que foi um entendimento histórico, no plano mundial, o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas. Esse entendimento histórico vai agora entrar em vigor, mais rapidamente, bastante, mais rapidamente do que se imaginava, com ratificação por parte de, já não sei porque todos os dias muda, mas na ordem de 65 países. Portanto, este encontro tem precisamente a ver com um enquadramento muitíssimo mais vasto, que é ajudar as nossas economias a se adaptarem a um mundo novo, a um mundo diferente, a um futuro, que há de ser, do ponto de vista do carbono, bem diferente do passado a que estamos habituados. Essa é a lógica do fundo. Queria sublinhar que o trabalho que os senhores fazem, as parcerias que os senhores desenvolvem, são parcerias que têm a ver não só com bons negócios, espero eu, para as vossas empresas, mas que têm a ver com a adequação do mundo para um futuro diferente. e aí Legenda Adriana Zanotto